A gente tá aqui pra dar acesso a quem não pode, a quem não quer plantar. Mas se você quer e pode plantar, a gente também tá aqui na torcida muito pra ele fortalecer e fazer isso, porque eu acho que é por esse caminho. A Coen é algo que dá dinheiro, mas pra você se perder é muito rápido também. Então ou você vai pelo certo ou você vai, mas uma hora você se perde. Novidades em breve aí aqui no canal também. Março, galera, vamos falar muito de HC mesmo, né? Conta um pouco sobre como que foi montar uma associação, né? Qual que é a função de uma associação no Brasil hoje, né? E quem tá querendo abrir, muita gente fala aqui com a gente, como que faz pra abrir uma associação? É viável? É possível? Olha aí, ó, né? Como é que é essa burocracia, Letícia? A liamba é liamba de plantas medicinais, porque a gente acredita que não é só na maconha que tá a medicina. Existem outras medicinas que foram caladas e são caladas porque são medicinas que expandem a nossa consciência. E aí existe muita cura em cima. Mas a liamba surgiu pela necessidade de não ser mais do mesmo. Eu, apesar de a parentação muito nova, eu entrei dentro desse mercado e fui dentro do mercado das potências, do mercado canário. E aí chegando nesses locais eu vi que não tinha representatividade pra mim. Imagina pra quem realmente precisava ser representado. Então, entrei dentro de associações, a única preocupação era vender óleo mesmo. Então, tipo, eu saí de uma drogaria e tô vindo pra outra drogaria? Não é isso. E eu saí daqui de Alagoas, do Nordeste, aqui não se falava sobre. Tá começando a falar agora, saiu agora uma lei, enfim, tá um movimento que tá começando agora. E aí eu tive que sair daqui pra aprender fora. E quando eu chegava fora nesse lugar, em São Paulo, em Rio de Janeiro, eu não vinha representatividade. Eu não me via sendo representada, eu não me via chegar num evento grande de maconha em São Paulo e parecer que eu tava dentro de um espaço onde tinha cotas pra pessoa preta. Então eu comecei a ver algumas paradas muito... E aí eu entendi que quem quer ver a mudança no mundo precisa fazer a mudança a partir de você. Que legal. E aí eu entendi que se não estava chegando a sensibilidade lá nos grandes cidades, nos grandes estados, imagina aqui, em Alagoas. Pois é. Eita. Foi isso que eu entendi, que se eu queria ser representada, eu teria que fazer um espaço que me apresentasse. Então a ideia inicial da liamba foi de fazer um espaço onde eu, como usuária, como paciente, me sentisse representada e que pessoas que concordam ou que se enquadram no que eu penso iriam chegar. E foi isso que aconteceu. Então a liamba era pra ser uma coisa e acabou se tornando outra, né? Uma coisa maior do que era inicialmente. Então isso quer dizer que existe uma cor em medicinal, mas existe o usuário. Existem as pessoas que também querem cultivar a sua medicina. Porque o uso recreativo é medicinal também. Sim. Olha, farmacologicamente falando, é o uso medicinal. Então a liamba veio com essa pegada de que a gente está aqui pra dar acesso a quem não pode, a quem não quer plantar. Mas se você quer que pode plantar, a gente também está aqui na torcida muito pra ele fortalecer e fazer isso. Porque eu acho que é por esse caminho. A acessibilidade a gente dá quando a gente permite que todo mundo possa plantar a maconha da forma que acha correta. Que legal. Letícia, quantas pessoas hoje contam a liamba? E assim, quem quiser ajudar ou participar de alguma maneira, como é que encontra também? Então hoje a liamba, somos mais de 100 pessoas cadastradas na liamba. Que legal. Trabalhamos com trabalho voluntário, então somos 15 voluntários. Fazendo uma coisa da lenda pra você. E é bem aberta, sim. Se você é uma pessoa que quer sua acessibilidade a tratamento, se você é uma pessoa que quer acessibilidade ao discutivo, a gente vai estar ouvindo a necessidade daquela pessoa e indo junto com ela buscar o que é que ela precisa. Então a gente tem essa liberdade. E vocês perguntaram se é fácil. Como é que vai construir uma associação? Sim. É aquilo. Quem tem dinheiro, tem tudo nesse Brasil. Consegue construir, tem fazendas de maconha no Brasil. Mas eu acho que é a essência da associação. Também está sendo esquecido, né? Porque a associação deveria estar acolhendo, ensinando a todas as pessoas a fazer esse medicamento. Não só focado na tenda daquele povo. Sim. Mas é o ativismo que está morrendo. O ativismo que está morrendo. Ah, vamos aquecer esse ativismo aí, né, Pedro? Vamos tocar fogo nessa punheta. Vamos tocar fogo nessa punheta, cara. E assim, você acha que tem planos aí da lhamba também ter o cultivo associativo ali? Como é que a burocracia para uma associação começar a poder plantar legalmente também? E aí, você está gostando do vídeo? Se estiver gostando, deixa aquele like que fortalece demais. Vamos continuar com esse tema tão bacana. Mas antes, aquele recadinho dos nossos patrocinadores que ajudam a gente aqui a desenvolver esse projeto da Natural TV. Bora! Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorila Microbics e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. O que acontece? Tem todo um processo, né? Primeiro você tem que... O que é a associação? A associação é um espaço onde mais de três pessoas estão reunidas em prol de uma ideia. Em prol de uma luta. Em prol de algo em comum. Então, você primeiro tem que ter pelo menos um pessoal que flua na mesma frequência para não se perderem. Porque a gente está lidando com maconha. Maconha é algo que dá dinheiro. Mas para você se perder é muito rápido também. Então, ou você vai pelo certo ou você vai, mas uma hora você se perde. E aí, nessa questão da associação, a gente está na pegada. Já passamos pelo primeiro processo, que é a questão do CNPJ, de se estruturar, de criar rede de apoio. E agora, como está crescendo em uma proporção, a gente vai ter que correr com o habeas corpus da associação. Então, direito de que a associação não entende o que vai. Porque hoje a gente funciona com os excedentes de pessoas que têm habeas corpus. Ah, tá. Não diz quem são. Mas aí os excedentes a gente consegue estar disponibilizando para quem precisa. Que legal. Mas chegou um momento que cresceu e a gente vai precisar correr com o habeas corpus da própria associação. E para isso a gente tem que mostrar o juiz, que existem pessoas que estão com a gente. Essas pessoas dependem do funcionamento da associação. Porque existe um limbo. É um limbo. Não tem uma legislação. Então, a gente tem que estar comprovando sempre que o que a gente faz não é tráfico. É acesso à saúde. E como é que a gente faz isso? Com acolhimento, com receita médica, com laudo, com acompanhamento farmacêutico, com acompanhamento médico. Então, a gente tem que estar com esse registro, essa rastabilidade. A gente sabe para quem foi, para quem vai, quem é a pessoa que está fazendo uso, se deve estar fazendo uso ou não. Então, como existe esse limbo, a gente cria essa forma de comprovar que o que a gente faz não é tráfico. O Planta mesmo perguntou ali no chat sobre HC coletivo, como funciona. Apareceu uns que já rolaram. Já tivemos alguns no Brasil. Em processo cível também. Inclusive, a gente está com um projeto para dar uma acessibilizada nisso para a galera que está nessa luta de tentar conseguir o HC, de tentar regulamentar o cultivo ali, de conseguir fazer esse cultivo de maneira autorizada. A gente vai tentar acessibilizar, deixar isso mais possível para todo mundo. Então, novidades em breve aqui no canal. Março, galera. Vamos falar muito de HC mesmo. Parabéns, Letícia. Acho que é isso. A gente pensa... Eu queria ver a sua opinião, você que montou uma associação. O que você acha de uma associação de growers? A gente pegar aqui a galera da comunidade e fomentar uma associação. Você acha que isso é possível? Porque o grower tem aquela coisa do anonimato. A gente está sempre escondido. A maioria tem medo de sair do armário. Mas é preciso. O que você aconselha para a gente aqui? Por favor, faz. Eu me pergunto por que nunca existiu. Que é exatamente isso. É essa bolha que faz com que a gente pense que é impossível se criar uma associação. Porque só quem tem muito dinheiro pode fazer isso. Então, a Aliamba é uma associação idealizada por ativistas. E aí quando a gente tem que falar idealizada por ativistas, é, porque antes de eu ser paciente, eu fui ativista. Antes de eu ser farmacêutico, eu era uma ativista da maconha. Então, por que não a gente não fazer isso? Convidar para o nosso curso online Master Grower de Cultivo. O link está aqui na descrição e por ele você vai ter acesso vitalício a um curso completo e que está com constante atualização. Além da gente encontrar os alunos uma vez por mês para tirar dúvidas mais específicas. Você vai contar aí com toda a bancada. E esse curso vai ser alimentado constantemente com novos professores, novas técnicas, novas dicas e novos métodos. Não perde essa chance. Vem fazer parte dessa família do autocultivo. Pô, sensacional, né galera? Pô, obrigado demais aí a toda a Tropa Grower que vai alimentando o Discord com tanto conhecimento e troca de experiências. Se você não conhece ainda, vem fazer parte do Discord também. E se quiser aqui que a gente reaja aos teus manejos, aos teus espaços e às tuas experiências, vai postando por lá e a gente vai se vendo por aqui. Se você não deixou o like e lesou, ó, essa é a hora, hein? Deixa o teu like que legaliza e vamos junto rumo à regulamentação, descriminalização e legalização da cannabis no Brasil. Até, John! Ah, se você estiver aí até o final. E se estiver se perguntando, mas que é esse tal de Discord? Cara, é uma rede social muito simples. Ali você vai encontrar de tudo. É bem maneiro. Não dá pra bater papo com a galera. Se você quiser chegar lá, por exemplo, abrir ali tua câmera, abrir o teu áudio, trocar ideia com quem tiver por ali, mandar mensagem. E ali, ó, é muito conteúdo. Cola lá, vem com nós!